No início do ano, teve uma reunião em Portugal, onde foi apresentado um trabalho para trazer um Mundial de Paragrade para o Brasil. Teve outros países participando também e o Brasil foi eleito, ganhando então o direito de sediar uma etapa do Mundial, que é realizada a cada dois anos. Essa etapa, né? É como se fosse a Olimpíadas do Voo Livre. E esse ano vem ser agora dia 18 de junho, perdão, dia 18 de maio, que nós estamos embarcando para a França. Eu estou indo junto com a delegação brasileira, e estão indo com cinco atletas do Brasil, representando o nosso Brasil. E eu estou indo junto para acompanhar a abertura do Mundial. E também estar junto também com os atletas, dar um apoio junto com as atletas. Já estamos conversando, já estamos alinhando esses detalhes também de apoio aos atletas. E também, o mais importante, é na conclusão, no encerramento do Mundial, como a Olimpíadas tem uma tocha olímpica, como o país cede, ele leva essa tocha olímpica para o país, esse Mundial tem uma bandeira. Então nós estamos indo lá buscar essa bandeira também e trazer para o nosso país, para o nosso Brasil, para Andradas. E esse Mundial vem ser em Andradas em 2025. Fui escolhido para estar indo junto com a delegação do Brasil. Foi uma honra de estar participando desse Mundial. Ainda mais na França, um país tão bonito, naquelas cordilheiras dos Alpes, onde vem ser a prova. A cidade onde cede dessa competição, chama Chamonix, é bem próximo de Chamonix, da cordilheira dos Alpes, de Mont Blanc. Então é um lugar muito bonito. E vamos estar lá acompanhando a nossa delegação brasileira.